Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de câncer. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Câncer, o seu arcano maior para abertura de portais aqui é o carro. Assumindo o controle, tá? Disciplina, organização. E aqui fala sobre a escolha de um caminho e seguir esse caminho. Porque aqui mostra vocês tendo a ação, a determinação para fazer uma mudança, para mudar, para seguir, né? Com algo. O espírito vulpino confia nos seus talentos em tempos de mudanças. A astúcia, né? De observar, de planejar, de não se precipitar. Confiar nos seus instintos aqui, na sua intuição. E fala das mudanças, né? De serem adaptáveis, né? Guardião da terra, mantenha-se centrado e com os pés no chão. O aterramento, né? Firmeza no que vocês querem, no que vocês fazem. Compromisso, né? Comprometimento também. Mas aqui fala de estar aqui e agora, né? De não ficar nem pensando muito no passado, nem ansioso ou preocupado com o futuro. É o aqui e o agora. Câncer. Olha, tem um início aqui de algo que, de certa forma, é uma colheita, algo que vocês esperaram, mas é uma grande oportunidade que lhe é dada. Então, assim, para muitos pode falar de uma promoção no trabalho, para outros passando em uma prova, um concurso, passando em uma entrevista, é a oportunidade de crescer. É como se falasse, ó, chegou a hora. Agora é o momento de você agarrar essa oportunidade, ó, conquistar os seus 10 de ouros. Sua estabilidade, sua estrutura aqui. Câncer. Dois de paus. Dois de paus fala muito sobre ficar pensando, né? Parado, pensando sobre como agir e como fazer. Aqui vocês já olham para o futuro, já sabem o que tem que fazer e vocês começam a fazer. Ó, oito de paus. Atitude, coragem, determinação, rapidez, as coisas acontecendo muito rápidas aqui. E fala de comunicação. O mesmo sete de ouros. O que vocês queriam, esperaram, acontece, começa. Cinco de paus, conflitos, atritos. Mas aqui pode ser problemas, pequenos problemas que vocês resolvem. Uma mensagem, uma comunicação, vocês comunicando também ou falando algo. Três de paus. Para poder seguir em frente, para poder começar esse novo caminho. Aqui pode ser uma discussão com alguém, é... Sabe, um atrito. E aqui tem uma conversa. De repente nem pode ser uma conversa muito branda, né? Mas aqui mostra que tem que ser conversado, não sei, para vocês seguirem em frente. Para vocês partirem. Ó, dois, três e quatro de paus. Vocês começaram a sua evolução, sabe? A seguir. Vocês começaram aqui essa mudança. Que é algo que vai te trazer estrutura e estabilidade. E aqui fala de você conquistando, é... Conquistando não, é uma grande conquista. Seis de espadas, vocês seguindo um novo rumo, uma nova direção. E a torre. Botando para quebrar. Câncer. Está aqui a desconstrução de algo para vocês poderem alçar voo. Sabe? Mudar mesmo. É a mudança do carro aqui. Rompe, desconstrói. Mas aqui isso vem para vocês mudarem. Para vocês seguirem em frente. Para ter determinação aqui para ir. Ó, falei o mago. Vocês estão começando algo. Manifestando algo. Que evolução, hein, câncer? Olha. Sete de pau. Se defenda. Defenda suas ideias. O que você acredita. Ao mesmo três de ouros. A oportunidade de ascensão, de crescimento. Pode falar de grupos, tá? De equipe. A temperança que fala da paciência. De ter paciência. De equilíbrio, né? Para não perder a razão. Porque aí de espadas fala do racional, né? De ser prático, prática aí. Assim, é isso mesmo. Ter o equilíbrio aqui para manter a razão, sabe? Para não cair na precipitação. E o cavaleiro de espadas. Fale. Vá atrás do que vocês querem. E assim, não pensa muito não. Então, ó, a decisão que vocês têm que tomar. O quatro de ouros. Essa decisão vai ter a contrapartida, os contras, que é abrir mão de algo aí, né? Soltar, desapegar de alguma coisa. Câncer. Mas aqui, assim, é como se fosse ver uma pessoa nascer, crescer, né? Desenvolver, crescer. Gente, ó, só um exemplo, né? Estou falando. É que é uma situação... Aqui, é assim, é uma situação onde vocês... Dão um pontapé inicial para vocês crescerem mesmo, sabe? Ó. Aqui mostra bem, só. Você fala de uma crise ou de uma situação que estava em crise. O sol, a clareza, de enxergar as coisas, de... Fala muito das oportunidades, dos caminhos abertos aos caminhos aqui. A decisão. Você fecha uma porta e abre outra. Segue um novo caminho. Surpresas. Algo surpreendente. Ou tome cuidado, né? Com algo que possa surpreender aqui também. Novidades. Notícias. A novidade. A chave, ela fala de solução. Mas aqui, como está falando de uma novidade... A chave pode ser a mudança, né? De um trabalho, de uma casa. Pode falar de uma proposta. Algo que lhe é oferecido. No começo, você vai ficar meio em dúvida. Meio confuso. Confuso. Tipo, o que eu vou fazer? Mas, ó. Você vai mudar. Você vai aceitar. Não sei se é só mudança, tá? Porque pode ser viagem também. Mas aqui é algo ótimo, maravilhoso, hein? Ó. Tenha jeito e paciência. Porque ainda, né? Nem tudo são flores. Então, saiba lidar com as situações, ó. Tem alguma coisa material aqui também, viu? A gente quer saber lidar com o dinheiro. Pra não gastar demais. Talvez seja isso também. E o homem? O homem aqui não é uma outra pessoa, viu? Tá falando de vocês serem muito racionais. Ó. A estrela fala sobre seguir sua estrela. Seguir sua intuição. Mas ela também é afirmação com afirmação. De que talvez vocês façam a coisa certa. Escolham, né? Tomem a decisão aqui certa. Câncer. Vocês iniciam. Dão um pontapé inicial. Numa grande mudança aqui na vida de vocês. Ou numa mudança. Numa viagem. Uma mudança de casa. Uma mudança de trabalho. O que for. Por quê? Vocês recebem uma oportunidade. Uma proposta. O que seja aqui. Maravilhosa. De crescer mesmo. De expandir, tá? Pra muitos é uma oportunidade que vocês estão há muito esperando, tá? Há muito tempo mesmo esperando. Mas, no meio disso tudo, tem uma discussãozinha aqui com alguém. Mas, isso se resolve. Por incrível que pareça, se resolve conversando. Câncer, eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Gratidão. Tratidão.